Fala pessoal, mais um Noite ao Vinegra no Ar, nosso terceiro conteúdo nesta terça-feira. Vamos falar sobre Botafogo, nosso clube que viaja amanhã para Fortaleza, onde quinta-feira recomeçará o Campeonato Brasileiro e a gente sabe, serão as últimas partidas rumo àquilo que nos deixa ansiosos, o título brasileiro. E quem foi apresentado oficialmente foi o técnico Tiago Nunes. E daqui a pouco, aqui dentro do nosso Noite ao Vinegra, vou separar alguns trechos amanhã também dentro do Almoço com o Tef, do Giro de Notícias, vou colocar também mais algumas falas do nosso técnico que chegou muito motivado. Gostei muito da entrevista do Tiago Nunes, tá? Foi uma entrevista sincera, onde vi um técnico que está motivado em relação à possibilidade de conquistar o título. Falou muito sobre esse momento do nosso clube, que é um momento especial, algo que a gente vem conversando há algum tempo, né? Sobre essa virada do Botafogo, sobre esse novo Botafogo. E o Tiago chega sabendo disso. Chega não pipocando. Quando foi questionado em uma das perguntas, ah, se tem pressão ou não por ele ter chegado depois falou, não, tô igual todo mundo aqui, vim pra buscar o título, quero o título, mas a gente não pode esquecer o que passou também, que é um ano que tá todo mundo fazendo uma belíssima temporada, não dá pra pagar o que foi feito, etc, etc. Vou separar aqui alguns trechos e algumas falas importantes do nosso técnico dentro desse nosso Noite ao Vinegra de hoje. A FUT Fanatics tem vários itens bacanas, né? Vejam esse boné aqui do Botafogo, que está em promoção. E vocês também podem utilizar o meu cupom TF10FUT, pra vocês terem mais 10% de desconto e levarem esse bonézinho maroto moleque serelepe para casa. Olha lá, vou deixar o link aqui no primeiro comentário e na descrição, pra vocês entrarem na FUT Fanatics e terem ali a possibilidade de comprarem esse boné e essa camisa do Botafogo Retro. Então vocês podem comprar o boné ou a camisa com os dois links que eu deixarei aqui na nossa descrição. Entrem agora na FUT Fanatics. E o Botafogo renovou dois contratos de dois membros do Departamento de Futebol. O diretor de futebol André Mazzucco e do Red Scout Alessandro Brito. A informação inicial foi do jornal O Globo, em matéria assinada pelo meu amigo JP Fragoso. Os dois profissionais que estão no Botafogo desde a chegada do John Texel foram as primeiras contratações do empresário norte-americano. O Red Scout que trabalhava na equipe do Atlético Mineiro foi tirado do clube, na época campeão brasileiro, para vir fazer o trabalho que ele tem feito no Botafogo, comandar o Departamento de Scout. A época, quem havia sido contratado há pouquíssimo tempo no Botafogo tinha sido o Rafael Rezende, ex-comentarista, que segue no Botafogo, tendo um dos parceiros do Alessandro Brito no nosso clube. E o André Mazzucco chegou para o lugar de Eduardo Freeland. O André Mazzucco tem aquele trabalho mais de diretor de futebol, aquele trabalho mais de bastidores. E o trabalho do Alessandro Brito é aquele por buscar jogadores, de você entender aquilo que é o que o clube deseja em relação à filosofia, entre outras coisas. Alessandro Brito recebeu sondagens de vários clubes de futebol brasileiro e também de fora do nosso país, mas preferiu ficar no clube devido ao projeto que foi lhe apresentado. Botafogo segue assim, em busca, sempre de manter a estrutura, é ali que você tem. Os contratos serão até o final de 2025, assim como o do nosso técnico, que é o Thiago Nunes. E a partir desse momento, Botafogo mantém a sua estrutura de futebol, mantém a sua estrutura de um time que quer ser campeão brasileiro nesse ano e quer montar uma dinastia no futebol nacional. A gente tem que saber que esse ano é para ganhar o brasileiro por tudo o que aconteceu. Mas ano que vem, como eu falei aqui no canal, é para o clube continuar crescendo, crescendo, crescendo. Mas comentem aqui o que vocês acharam das permanências de Mazzucco e Alessandro Brito até 2025. Também você vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Eu vou separar aqui alguns trechos das falas do nosso novo técnico, o Thiago Nunes, na entrevista coletiva de hoje. Vou separar mais trechos dentro do Giro de Notícias de amanhã e também do Almoço com o TF de amanhã. A todo o carinho que eu tenho recebido desde o primeiro momento que se gerou, começou a se gerar as especulações da minha vinda ao Botafogo. seja de diversas formas, ao vivo, por encontro com pessoas aí nas ruas e lugares que a gente frequenta, redes sociais. Então, primeiro, agradecer a todo o carinho que eu tenho recebido do torcedor botafoguense, de profissionais e amigos aí que torcem pelo Botafogo e também pelo sucesso desse projeto. Depois, agradecer ao Mazuco, ao Alessandro, ao John Textor por toda a confiança depositada no meu nome, nesse momento tão importante do clube, esse momento de transição, desse novo modelo de gestão que passa o Botafogo. Esse momento importante, essa reta final de campeonato também, onde a gente sabe da importância do resultado a curto prazo agora, na busca por esse título tão importante na história do clube e me colocar em ter à disposição de vocês, do torcedor, dizer também ao nosso torcedor imediatamente que a gente, desde o primeiro momento que foi contactado, não pensou duas vezes. A gente acredita nesse projeto, acredita nas pessoas que aqui estão, acredita no grupo de jogadores, acima de tudo, que é um grupo competitivo e agora convivendo pessoalmente com eles, é fácil perceber que é um grupo de caráter, um grupo que trabalha bastante e que está merecendo estar brigando pelo título, está merecendo ser um dos postulantes aí, um dos favoritos na briga por essa conquista, de forma imediata, mas também pensando na saúde do clube a médio e longo prazo. Primeiro de tudo é passar confiança para que esse grupo entenda que o que ele fez e está fazendo é um trabalho de alto nível, a gente não pode descaracterizar toda uma temporada por quatro, cinco ou seis jogos. Como você mesmo mencionou, é um grupo de boa qualidade técnica que conseguiram se colocar numa condição de serem favoritos ao título junto com outras equipes e a gente sabe que o torneio brasileiro é um torneio muito difícil, onde todas as equipes oscilam. Algumas oscilam no início da temporada, outras na metade da competição, outras no final. Então o meu momento de chegada é justamente para trazer essa confiança e mostrar, porque eu chego de fora com uma visão que não está contaminada por nenhum tipo de emoção nesse momento e ajuda a mostrar para os atletas e para os próprios funcionários e pessoas do clube que o trabalho que se fez e está se fazendo é um trabalho de excelência. E o nosso objetivo agora é repetir, dar continuidade no que já foi feito, tentar de uma maneira muito objetiva escolher alguns temas claros a serem trabalhados, que a gente já vem fazendo desde o primeiro trabalho na quarta-feira, mas principalmente retomar a confiança dos jogadores para que eles entendam que os resultados negativos muitas vezes não tem a ver só com a performance, tem a ver com enxergarem que eles estão realmente no caminho certo e que não é por uma sucessão curta de resultados que as coisas não saíram tão bem, que a gente vai descaracterizar todo um trabalho tão bem feito até esse momento. É isso, o Thiago Nunes mostrou motivação, mostrou que realmente quer o título brasileiro, está empolgado e é assim que a gente quer um profissional. Chega diferente do Bruno Laje, você via ali, não sei, não mostrava tanto ânimo. Já o Thiago vem com ânimo, ele sabe. Em cinco partidas ele pode entrar para a história do Botafogo. Ele cita em um determinado momento a escalação no time de 95, só erra ali uma situação, né? Coloca o Marcelinho Paulista naquele time de 95, o Marcelinho Paulista que não estava, não estava no Botafogo, o Marcelinho Paulista chega em 97, ele é campeão carioca pelo Botafogo em 97, bom volante por sinal, mas ele mostra que sabe que se for campeão brasileiro entrará na história do nosso clube e é isso que a gente quer. Eu quero que o Thiago Nunes entre na história, ganhando esses cinco jogos e nos dando a terceira estrela. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles de fogão, sempre fogão, cinco da maestra de volta com o nosso giro de notícias, assistam aqui mais dois vídeos, o Almoço com o Tef, que teve o Tef Responde, assistam também o nosso giro de hoje, né? Valeu, tamo junto. E fui, fogou!